Beleza, galera, estamos aqui pra mais um vídeo de Roblox e hoje estamos no Pig. Nós estamos no Pig, galera. Pra quem não lembra, eu também não lembro. Então é isso aí. Tá falando ali de levar pro Mar do Norte. Me pergunte se podemos fazer o farol funcionar novamente. Eita, do farol... Meu Deus. Ih, já começou? Já, já começou já. Pegaram a arma ali, inclusive. Vocês esperam aqui. Nossa, eu sou muito corajoso, né, mano? Aqui fui eu que falei. Ah, aí foi você. É. Não é bravo. Ó, pera, eu tô subindo umas escadas aqui. Achei um lugar pra usar a... Como é o nome? Mano, eu também travo pra entrar nesses negócios. Chave vermelha, mano. Achei uma bala, hein? Pig acordou. A gente espera que seja esse mapa, né, mano? Opa, achei a chave ciano. Ciano? Achei, pra colocar aqui em cima. The Flower. Ah, ciano. Outro prédio. Vou ver, hein? Achei a chave roxa. Ah, a chave roxa ficou lá fora, lá. Chave laranja aí, ó. Chave roxa lá no cofre. Qual vai ser a palavra? A palavra... Vai ser farol. Farol. Beleza. Então, ó. Qualquer comentário que tenha a palavra farol, a gente vai tentar curtir todo. Isso aí, rapaziada. Não deixe já de deixar o seu like, comentar, se inscrever no canal e compartilhar pra todo mundo. Ó, deixa eu ver. E eu esqueci a minha bandana no episódio passado, no... Ó, já tá aqui, já, ó. Tá aqui, ó. Ô, eu tô com uma madeira aqui, mano. Madeira? Eu tô com um negócio verde aqui. Putz, eu acho que madeira vai ser pra atravessar lá pro outro lado, mano. É, então. Ó, tem uma bateria aqui, ó. O carinha pegou. Aqui, 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 ó. Bravo, rapaz. Pegou um negócio aqui. Ih, não peguei isso aqui. Aí, boa. Que isso? Aqui vai precisar de uma pá. Pô, precisa de um lança negócio ali, ó. Precisa de uma pá. Ah, é verdade. Um arpão. É, arpão. E também tem a chave verde pra usar lá no farol. Então, é no farol? Mas dá pra ir pra lá já? Ah... Então, precisa da chave verde. Eu tô com a chave verde. Você tá com a chave verde? Tô. Ah, então é lá. Ah, tô indo pra lá agora, nesse exato momento. Tô descendo, tô descendo também. Você viu o pig por aí? Tá lá perto do farol. Sério? Uhum. Precisa de uma bateria. Cadê a bateria? Pega a bateria aí. Tá lá em cima, lá. Acho que alguém pegou. Não, é, tiraram. Tiraram? Tiraram. Precisa de duas baterias. Precisa de três baterias. Ó o ratinho aí. Precisa de quatro baterias. Nossa. Precisa de muita bateria, cara. Ai, meu Deus, o pig. Será que vai dar pra colocar e tirar a bateria? Ou será que... Ai, fui alertado. O pig... O ratinho do pig tá alertando. É, tá aqui. Aqui, aqui, filho. Onde que ele vai? Onde que ele vai? Não sei. Mano. Aí. Aqui, ó. Aqui, aqui. Aqui. Ai, 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 ai. Nossa. Nossa, Eric. Ah, eu acho que ele colocou no de cima. Eu acho que ele colocou no de cima. Ai, ferrou, mano. Não, mas tipo assim, ele preencheu, entendeu? Ele preencheu já. Já? Não todos, não todos. Mas ele preencheu os que estavam em cima também precisando. Então, dando a mesma. Rapaz. Mas cadê? Precisa de mais, né? Precisa de mais, é. Ó, já colocou uma. Já colocou duas. Meu Deus do céu. Já colocou três. E falta a última embaixo. Eu vou procurar. Cadê? Nossa, quase que eu fui pego, mano. Cadê o pig? Ô, esse negócio de alerta fica quieto até que hora? Ai, mano. Não acredito. O que é? Eu tava, eu mirei no pig. Ah. Aí, tipo, o meu personagem deu uma subidinha no pé do carro. Que não tinha nem como subir. Ah. Aí eu errei o tiro. Cadê você? Eu tô num prédio. Dropa a arma pra nós, hein. Mas eu preciso pegar algum item pra dropar, né? Você pode sair correndo apertando o botão 6. Apertando o negócio na esquerda ali, viu? Ai! O que foi? Ai! Ai! Nossa! Mano. Corre, corre. Ixi, o maluco caiu. Foi de vale, hein. Nossa! Corre, 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 corre. Meu Deus do céu. Corre, 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 corre. E agora? Mano, e aquele arpão lá? Usaram lá e vai pra onde? Usaram? Não sei, mano. Não faço ideia. E a gente vai ficar com esse negócio em cima da cabeça, vai? Pera aí, ele vai dar a volta, hein. Ele deu a volta. Ai! Sai! Nossa, tô vendo, tô vendo, tô vendo. O que que faz com o arpão, mano? Preciso saber o que que faz com o arpão lá. Ai, tá indo atrás de mim! Mano, eu preciso saber o que é pra gente fazer agora, velho. Ai! É pra andar. A gente vai pra onde agora? Ativou, ativou. Ele tá aqui, ele tá aqui. Ele ativou. Ativaram o farol, eu acho. Nossa, cê é louco, mano. Usaram a última bateria que faltava. Dei fuga, dei fuga. Tô indo pra lá agora, tô indo pra lá agora. Corre pro navio, corre pro navio. Mas como que corre pro navio? Ah, tá. Pra cá? Não sei. Não, mano. Olha, quase que... É, desce as escadas. Certeza? Não sei, mas desce. Olha o naviozão aí, ó. Como que eu não vi isso? Ai. A gente fugiu? Olá? Há alguém lá? Há alguém aí, né? Escapamos! Nossa, que fácil! Quem está aí? Avaste seus... Meu Deus! Meu nome é Capitão Budgey. Capitão da Medora. Foram vocês que acenderam o farol? Seríamos nós. Precisamos da sua ajuda. A tradução tá meio... Né? Blimey. Você embarcou na minha nave. Na minha nave. No meu barco. E me pede ajuda. Isso não é uma instituição de caridade. Não temos tempo a perder. Precisamos atravessar o Mar do Norte. E rápido. E agora? Afundem-me. Do outro lado do mar? Na Medora? Você perdeu a cabeça. Não vamos a lugar nenhum. Eu usei o combustível que tínhamos deixado para atracar aqui. Ixi, agora nós vamos ter que ir buscar combustível. Você não tem nenhum combustível sobrando? É, sobrando? Sim, mas não é possível chegar a ele. Mas aí você tá de novo. Ah, você tá falando com a gente, rapaz. Por que isso? Por que você... Por que... Por que isso? Pra onde que a gente foi? Desde que David Jones amaldiçoou... O mundo... Meus hearts pesaram a âncora e saíram para o mar. Então descobrimos que um dos nossos companheiros tinha a doença de Jones. Um por um eles caíram. Não tive escolha a não ser selá-los nos níveis mais baixos do navio. Ixi, mano. Até hoje o navio permanece selado ao lado das reservas dos combustíveis. Tudo bem. Deixe-me descer e pegar o combustível pra você. Então você nos levará para o outro lado do mar. Mano, ele é do caribe, mano. Ah, o Willow, né? Blimey, você não está falando sério. A tripulação vai te separar. Você não pode ir sozinho. Ah, não. Vai tudo junto, rapaz. Você realmente acha que eu temos infectados? Se eles vissem o que eu poderia fazer com eles, eles me temeriam. Bravo. Meu amigo. Sim, eu pensei a mesma coisa de mim mesmo. Mas você quer saber o que eles fizeram comigo? Arrancaram minha mão. Nossa. Você perdeu a mão para eles? Acho que não. Acho que não. Deus, não. Eu perdi isso por um acidente na piscina. Ai, meu Deus. Não, perdi minha tripulação para eles. Ah, entendi. Eu vou com você então, Willow. Nossa, eu gosto de ser Willow. Melhor se não fizer isso. É melhor se você não fizer isso. Posso acabar confundindo você com os infectados. Oxi. Nossa, ele falou... Verde, verde. Que droga. Se quisermos encontrar essa cura, então precisamos trabalhar juntos, Willow. Você é o único que sabe onde ele está. Precisamos de você vivo. Seja qual for, apenas fique longe dos meus chutes. Ah, tá. Das minhas bicudas, é. Diga, capitão. É, você sabe... Você sabe onde atracar para o outro lado do oceano, sei lá? Sim, estaríamos pousando em Doveport. Doveport. Conheço um engenheiro de lá. Eu me pergunto se ele ainda está lá. Meu Deus. Boa sorte. Boa sorte. Ah, Bud é o nome dele. Boa sorte. Vocês, Skywags, vou desvendar... Desvendar, desvendar navio e sei lá. Enrosquei tudo. Nossa, mano. Eu achei muito rápido esse capítulo. É, esse aqui foi mais tranquilo. Achei muito rápido. Achei mais tranquilo. É. Eu só não achei nenhuma bateria. Eu também não. Mano, como que os caras acharam cinco baterias, velho? É, mano. Mano. Você achou uma lá, né? A hora que a gente atravessou. Eu tinha achado uma, mas... Aí pegaram. Nossa, achava mais outras quatro. Não sei onde eles foram. Mas acho que é isso, né? Caramba, bom demais, mano. Bom demais. Da hora. Mas, galera, se você gostou muito desse episódio aqui, deixe seu like aqui. Não esquece de se inscrever no canal. Se inscrever nos nossos canais. Link na descrição. E comente aqui. Não esquece de deixar o seu comentário, que é muito importante. Que a gente vai tentar dar o like em todos os comentários aqui, hein? Então, não deixe de deixar o seu like aqui e comente o que você achou desse episódio aqui. Eu achei um pouco rápido, um pouco desemocionante, só que agora estamos embarcando literalmente em uma nova aventura. Verdade, vai ter muito bicho lá, hein? Vai ter bastante coisa, hein? Vai ter bastante coisa. Eu acho que foi mais ou menos assim pro próximo já ser um... É, eu também acho. Então, peça aí aqui embaixo nos comentários também o próximo capítulo pra gente trazer pra vocês. Muito obrigado. Um abraço da tuba e do Nubis. Falou!